Bom pessoal, um grande abraço a todos vocês, minha satisfação imensa em estar me apresentando no canal do meu grande amigo João Paraíba, então posso me apresentar também para vocês que são fãs do canal João Paraíba e vou tocar um shot a pedido especial do João, que é o shot de Soledade a Porto Alegre, uma parceria que tenho junto com o grande gaiteiro Moreno Maia, comigo Carlinhos Stein, de Soledade a Porto Alegre. Alegre, uma parceria que tenho junto com o grande gaiteiro Moreno Maia, de Soledade a Porto Alegre. Tchau, tchau. 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 Sua visita foi valiosa. Retornem sempre que puder.